Olá, eu sou Yara Couto, personal trainer, técnica de corrida de rua. Eu montei uma aula de alongamento para você executar antes e depois do seu treino de corrida. Não deixe de fazer, é super importante para evitar lesões. De pé, com o abdômen contraído, eleve os braços paralelos à cabeça. Entrelace os dedos e volte a palma das mãos para cima. Estique-se, alongando as costas e os ombros. De pé ou sentado e com o abdômen contraído, vire a cabeça lateralmente. Com o braço direito, puxe o pescoço para a direita. E o braço esquerdo fica levemente voltado para trás. Repita o movimento para o outro lado. De pé ou sentado e com o abdômen contraído, Estenda o braço direito paralelo à orelha direita. Flexione o cotovelo e com a mão esquerda, segure-o atrás da cabeça para alongar o tríceps. Repita o movimento para o outro lado. De pé ou sentada e com o abdômen contraído, Estenda o braço direito à frente do corpo e com a mão esquerda, segurando o cotovelo. Puxe o braço estendido para dentro na linha do peito. Repita o movimento para o outro lado. De pé ou sentada e com o abdômen contraído, Estenda o braço direito para trás do corpo e segure-se a uma superfície de apoio Para alongar o peitoral e a musculatura do ombro. Repita o movimento para o outro lado. De pé e com o abdômen contraído, pernas estendidas e pés paralelos. Flexione o tronco para a frente e tente tocar os pés. Ao levantar-se dessa posição, flexione os joelhos e desenrole vagarosamente a coluna para evitar lesões. Eu vou fazer um movimento que o importante dele é você prestar atenção para você não descer a coluna e sim o abdômen próximo da coxa. Então você vai alongar aqui. De pé e com o abdômen contraído, posicione-se a um metro de distância de uma superfície de apoio que esteja a uma altura confortável para você. Eleve a perna direita estendida e apoie-se na superfície, mantendo os quadris e os pés voltados para a frente. Leve a coluna ereta em direção à coxa direita. Repita o movimento com a outra perna. De pé e com o abdômen contraído, flexione o joelho direito. Para manter o equilíbrio, apoie-se em uma superfície. Segure o pé direito e puxe-o de um modo que o calcanhar toque o glúteo. Repita o movimento com a outra perna. Então, agora eu vou executar um exercício de alongamento de panturrilha. Você pode aproveitar esse espaço da árvore, como também o degrau de uma escada. De pé, apoie um dos pés numa rampa e incline seu tronco para a frente, alongando totalmente a panturrilha, que é a batata da perna. Repita o movimento com o outro pé. Legenda Adriana Zanotto